Ei! Dex Fnboy Beats by Manz Ei! Mãe faca esta e abre esta merda como um gajo que até canta na criola Publicidade em que gosta Ma era esta vez de papel de Mr. Paul Incibi na vida tipo ontem na escada Ma puto esta finge é catopa Orgulho de cota não está cumpre a dinheiro Antes de pensar cumpre a roupa Está tudo de lá pero eu tenho unha boa que gosta Esta foda esta foda O Puri que dá-me de um gajo na fudebo Dá-me a agressão está na moda Eu falo nascer do bandido da gás que bandido Que gosta de escola Fica chamada cocota depois liga Nega caçou do imboda Evenboy modesta Já mais dizem não deixa És um bolo não me toca e é uma faca respeita Quero mambo de peipa Não é dinheiro pra festa És um bolo não me toca e é uma faca respeita Dex Nigas não gostam me dizem uma faca E aí Mica acho que não gostam me dizem uma faca E aí e aí E aí Tchau, tchau.